A Portugal Telecom e a Câmara Municipal de Águeda tiveram no dia 16 de julho uma conferência de imprensa que esteve relacionada com o pagamento móvel de estacionamento. O serviço encontra-se disponível em todas as zonas de estacionamento de duração limitada geridas pela Câmara Municipal de Águeda. Esta inovadora solução da PT possibilita o pagamento de estacionamento de forma remota através de SMS, aplicação móvel para Android e iPhone ou a partir do portal móvel. As formas de realização de estacionamento podem ser por valor, por duração ou sem tempo definido fazendo apenas check-in e check-out. Estão disponíveis dois modos de pagamento, o pré-pagamento designado por carteira virtual ou o débito direto através de conta bancária. Um dos grandes benefícios deste parquímetro virtual centra-se no pagamento de estacionamento sem recurso a moedas, evitando que as pessoas se desloquem ao parquímetro para pagar ou prolongar o tempo de estacionamento. O sistema permite ainda que o cliente receba uma mensagem de alerta quando o tempo de estacionamento estiver a terminar. Os fiscais têm um acesso semelhante ao do cliente, em que podem consultar a informação de todos os registros através do smartphone que os acompanha.